Platin, você tá bom Platinowski? Começando aqui mais um vídeo galera, olha só, iniciando o servidorzinho FURIA aqui né, bem já sabe né tropa Servidorzinho FURIA galera, é tudo que acontece no servidor de 14 dias, aqui acontece tudo em apenas 3 dias Platinowski Então você tem 3 dias pra fazer tudo que você faz no servidor de 14 dias, porém solo né Platinowski Pra quem joga solo não é nada complicado, ainda mais jogar o servidor FURIA Platinowski É aí que você vê a sua capacidade né Platinowski, se você dá conta de jogar solo vs clan ou solo vs squad ou se você só dá conta de jogar solo vs solo Platinowski, lembrando que o jogo do projeto já atualizou tá, até postei um vídeo pra vocês aí ontem né tropa Então pra você que não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo tá bom Na descrição desse vídeo aqui vai ter o link do vídeo de ontem Platinowski, pra você que não assistiu, corre lá assistir bem e deixa o like E lembrando Platinowski, no vídeo de ontem também, lá na descrição do vídeo eu deixei o link do vídeo anterior àquele tá, que é o vídeo que fala das regras tá tropa Pra você que não assistiu ainda aquele vídeo das regras, corre lá assistir porque você precisa assistir o vídeo antes de entrar no servidor tá bom Platinowski Porque senão você vai entrar no servidor, vai infringir as regras, vai tomar o famoso ban do servidor e aí você não vai conseguir mais jogar tá bom Então corre aqui no link da descrição, assiste o vídeo de ontem se você não assistiu E entra no vídeo de ontem e entra na descrição do vídeo pra você assistir o vídeo anterior a ele Que é o vídeo que fala das regras aí tá bom Mas eu vou deixar o link das regras também aqui na descrição do vídeo tá tropa Vou deixar os dois links, o vídeo anterior, que é o vídeo de ontem e também do vídeo onde fala das regras tá Os dois links vai estar aí na descrição do vídeo Se você não assistiu o vídeo ainda, corre assistir bem E não esquece Platinowski, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixa seu like bem Pegar o cartãozinho azul aqui já né tropa, na salinha verde da Bill A Bill é verdade aqui galera, quando você inicia o servidor FURIA é sempre bom que você tem que fazer sala de cartão também tá Não é igual o servidor padrão ou BLOD, mas você tem que iniciar o servidor um pouco diferente tá Aqui tudo é muito rápido afinal, pra quem não é novo no jogo e não entende muita coisa Aqui é tudo muito rápido, então eu tenho agora um talento também que eu upei de as forjas queimar mais rápido Que ajuda um pouco pra quem joga em servidor FURIA ou BLOD tá, que o servidor é mais rápido Então Platinowski, você tem que topar sua base ao mesmo tempo, você já tem que fazer sala de cartão E aí enquanto queima o loot, galera, tem uma caixa saindo ali fora da Bill Reserve, tropa Eu fui quebrar a caixa, a caixa de arma e veio uma fama, ó A sala de cartão verde tinha a caixa de arma e não veio nada de bom né E a queda ali veio, tropa, veio a fama Eu vou intermediar a bancada, vamos começar a farmar peças Ó, as forjas desligadas Bom, galera, deixa as forjas já queimando lá na base Já até umpei um pedaço da base de ferro Farmei bastante sulfuro já também Deixei queimando o ferro e carvão, tropa Aí depois eu coloco somente o sulfuro pra queimar, tá Enquanto isso, eu vou farmar a peça pra prender a bomba óleo Quer dizer, pra avançar a bancada, né, tropa Bom, Platinowski, eu já consegui um pouco de peça aqui, tropa Eu acho que já dá pra avançar a bancada Tive que cortar o vídeo, galera, porque tava de noite É ruim ficar gravando vídeo de noite, tropa É horrível, na verdade, né Acho que falta só um pedacinho da base pra upar aqui Falta esse teto Porta Fundação Beleza Acho que já vai dar pra upar Dá Já vai sobrar cento e poucas peças ainda Agora já vou tirar o ferro das forjas que tá queimando E vou colocar sulfuro no lugar dos ferros, tropa Bom, Platinowski, aproveitando aqui também, galera Eu vou ali fazer a sala de cartão de senha, tá Como eu tava farmando rua, eu consegui bastante Aquelas senhas... Aqui, tropa, a caixa de arma, ó Igualzinha que eu peguei antes que tinha famas Essa veio 12, né Podia vir outra fama, essa aí tava top de novo Tem aquelas salas de cartão de senha, né, tropa Sala de cartão não, né Sala de senha, essas daqui Ai, ó, falta só uma, já dá pra fazer já Bom, eu vou ficar arriscando aqui, galera Na hora que eu... Um das senhas eu tenho que adivinhar Quando eu adivinhar eu volto com vocês Senão vai demorar demais, né Olha lá, eu errei E ficar fazendo um por um aqui até acertar, tropa Bom, Platinowski, consegui fazer ali, galera Era a senha 5, tá Eu até pensei na hora que eu cheguei ali Colocar a senha 5 já direto Como eu falei pra vocês, né, tropa Essa é sala de senha Sempre que tá faltando uma Geralmente você coloca 5 ali 90% das vezes é a senha 5, tropa É a que tá faltando Eu não sei porquê, mas sempre é a 5 Ou é a senha 1 ou é a 5 Vamos dar as duas Mas essa é 90%, né, tropa Ó, tem outra fama Boa É fama ou 12? Não, vem 12 Vai, vai, vai Vai, atira Morreu Rocks de alta Boa Silenciador nível 2 Caraca, tropa Muito bom, muito bom Gostei Uai, não vem nada de bom não Só um rocks de alta Bom, na hora que eu achar a bazuca, né Na hora que mudar a 3 zonas Eu já vou ter uma rocks de alta, tropa Como se fosse uma C4 Não tinha nada pra triturar, né Que daí eu já consegui um explosivo logo Cadê, ó 652 Já vamos aprender a bombar óleo Cadê Vamos começar nossos primeiros raids já, né, tropa Tem uma base ali Do lado onde eu vou matar uns bichos, tropa Que eu preciso fazer meu planador, né Porém eu não tenho nem engrenagem nem chapa Só vou ter que matar uns bichos Pronto Vamos lá, já aprendida Tá queimando o sufuro, né, tropa Que nem eu falei pra vocês Vou ali matar uns bichinhos, galera Olha ali a base dele Que eu vou raidar ela daqui a pouco Vou matar esses bichos aqui, galera Que eu preciso pegar engrenagem e chapa, né Pra fazer o planador Esses bichos aqui é muito bom você matar, galera Sempre dá 10 chapa e 10 engrenagem Ô, louco Nossa, eu vou tomar uma Eita, caramba, acabou Morre, 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 morre Erra, erra, erra Boa, errou Latina Ah, do... Dois de barriga, é Cadê o loot? Cadê o loot? Cadê o loot? Ah, tá aqui Boa Ah, desgramado Só 50 peças Que isso, tropa Finga, tapeado Tem um outro ali Vou fazer ele também Esse ali eu tenho certeza de isso, tropa Esse que eu tenho certeza que vai vir chapa Chapa e engrenagem, né Pegar meu loot aqui Que eu morri umas duas vezes Tentei fazer no bastão, tropa Aí, ó Esse aqui veio engrenagem Ah, veio engrenagem, boa 10 engrenagens, tropa Tá vendo? Já agora eu só preciso fazer mais um Pra conseguir mais 10 chapas Eu acho que eu preciso mais duas chapas só, tropa Vou triturar umas instantes que tem lá na base Não queria triturar não Podia precisar, né Mas fazer o quê? Bom, Platinovski Esse aqui entrou meio atrasado, tropa Porque o seu brilho começou agora Mas agora já tinha que estar base de ferro Ah, bamba Eu sei que o seu brilho começou agora, né, tropa Mas mesmo assim Começou agora Já tem mais ou menos uns 40 minutos Uma hora que começou É, Platinovski Você tá bamba, hein? Preparado? Acabou minha Cuidado, Platina A bomba explode, viu? Ah, bamba Corre, Platina Coitado Falei pra ele correr, né, tropa Não adiantou aí, ó Já era Gabinels Ah, opa Tá aqui, ó Boa Gabinels, Platina Gabinels Ó a bamba Essa base é minha, bem Só quero chapa, tropa Mais nada Só quero uma chapinha Só pra fazer o planador Meu Deus do céu Nada de loot Bom, ele começou agora também, né, tropa Podia ter esperado um pouco Não, mas se eu esperasse ele ia upar essa base pra ferro Depois ia ter que gastar 100 bomba, olha E ele é vizinho, né Então é melhor tirar ele logo daqui Vizinho não, né, tropa Porque ali é um jarvan onde eu tô morando agora Que serve... Ah, outra coisa, tropa Servidor Fúria Você não faz base já no início, tá Você faz só jarvan De quatro fundação E aí você coloca O jaú pra steel já também Não deixa jarvan de ferro Nem de pedra Porque você vai tomar o famoso, tá Faz o jarvanzinho Aonde vai ser a sua base Ou algum local bom de farmar Igual eu fiz ali, estratégico E aí você coloca já pra steel, tá E aí depois Quando tiver bastante loot Quando mudar Antes de mudar três zonas Você já vai com o seu clã Ou com o seu squad Ou com você solo Faz a sua base E aí depois você já volta Pra buscar o loot E carregar o loot todo, tá Mas que eu coloquei a um Oh, deu certo, tropa Boa Na primeira Vamos deixar esses zumbis me matar aqui Porque eu já tô só com 10 de vida Já nasce na câmera E já posso o que eu vou fazer Bom, blech no avas Que acelera bem Tem uma dorzinha de volta, né Esse zumbi Que eu nem consigo matar eles não, tropa Eles é meio bugado Ele dá umas mãozadas na gente ainda Mas opa, outra fama Boa Vou colocar a máquina de venda na barra, tropa Opa Pertoral de ferro Caraca, tropa Muito bom Vou chegar na barra e colocar uma máquina de venda, tropa Vou vender essa fama aqui Famas e mira reddote eu vou vender A reddote eu acho que é mais fácil de vender do que a fama, tropa Com o que que parece A não ser que você vende a fama bem baratinha E o cara vai e compra Mas a fama dá pra você vender o preço máximo por cupom É 30... Já prendi logo essa reddote também, tropa Vou colocar a máquina de venda aqui É um pouquinho caro pra fazer, galera É 5k de madeira e 5k de pedra Aqui no servidor furo não é caro, né, tropa O problema é no servidor padrão, né 5k de pedra, 5k de madeira Meu amigo João Canabrava Bom Peguei a mira Já vou colocar Já vou fabricar uma Vou colocar pra vender também, tropa Dá pra você vender por cupom comercial, tá, galera Esses cupons comercial Dá pra você colocar base no chão, tá Você gasta um cupom pra colocar base no chão Do blueprint Então cada vez Cada uma dessas miras que eu vendei Dá pra você vender o preço máximo Pede enxofre Cupom... Não, vende por cupom mesmo Ó, 1,98 preço máximo Dá pra vender tranquilamente Bom, galera Vou raidar uma base de um clã ali agora Que tá aqui perto da minha base Vamos lá, né, bem Tô aqui, tropa Com 30 bomba óleo já, ó Já vendi a mira, tropa Tá vendo, ó Rapidinho você vende a mira Já tô com... Já vendi duas miras, na verdade Tô com 4 cupons já Bom, pessoal Cheguei aqui na base do clã pra raidar, galera Eles... Eu tava passando aqui Antes eu ia raidar uma outra base Eles acabaram me matando, tropa Tinha uma 12... A bomba tava travada Mas tinha uma 12 da mochila Eles pegaram E agora eu voltei Que tá perturbar um pouquinho, né Ah, bamba Provavelmente vai tá de ferro por dentro Não vai dar pra raidar, né Ah, bamba Porém, né, tropa Mesmo que não dê pra raidar Pelo menos dá pra gente Brincar com eles um pouquinho, tropa Ó, forja, boa Já vai perder as forjas Ó, tem ferro queimando aqui Coloca nas forjas pra queimar Pra não deixar... Ô, louco 312 de steel, tropa Caraca Nice, nice Vamos continuar o raid Não, agora era só pra brinhar Só pra zoar com eles, tropa Agora vai terminar de raidar Ah, bamba Meu amigo João Canabrava Será que tudo isso... Será que tem forja aqui de... Ó, aqui dentro de dentro Vamos quebrar tudo aqui, tropa Você vê o peixe... Ó, morreu, coitado Ó, deixou a porta aberta Boa, platina Eu vou ficar aqui dentro Tô nem aí Caraca, tropa O tanto de forte tem essa base Os caras são farmadores, hein, tropa Eles vão ficar muito putos comigo, galera Ah, bamba Galera, esses caras vão ficar muito brabos com o alfa Imagina, galera Opa, sufur, boa Vou sufur roubar Ah, eu roubo mesmo Tem mais aqui Tem mais, tem mais Não tem Abre a porta, platina Vai, abre O que tem aqui Coloca o tropão luxo aqui, ó Ah, vou raidar Tem que sobrar 5 Boa Ah, bamba Boa, tropa Boa, boa Caraca Vai, vai, como é que entra aqui agora, meu Deus do céu Caraca, galera Agora, ó, arrependimento de ter pegado uma arma, tropa Eu vim pelado, galera Podia muito ter pegado uma arma Carambolas Vou me equipar de roupa, galera Porque daí eu já fico mais seguro, né Pra poder Primeiro pegar a roupa Depois eu pego a arma, né, tropa Que dá pra me defender um pouco de dano, né Caraca, não tem bandagem, não tem nada aqui Opa, gabinete Boa, platina Já me dá logo esse gabinete aqui E o gabinete da base tá grifado, galera Não vou conseguir achar o gabinete Mas eu já sei o que eu vou fazer, tropa Opa, olha só Isso que eu vou deixar tudo sumir, galera Dá pra me levar pra base, mas não vou levar Ó, o platina já apareceu Ó, platina Logou na hora errada, platinose Que isso, bem Ó, mais uma fama Já vou guardar aqui também Que isso, platinose Calma Opa, opa, opa Ai, quem matou o alvo no facão Olha, platina desgraçada Vou guardar essas duas Ó, mais duas famas, tropa Caraca Vou dar uma trocada no lugar do sufuro Deixar aí sem nada Vamos ver se tem mais Aí, ó Tem arma, mas não tem munição Ó, platina Libera dano, libera dano É, platina Eu vou morrer, mas eu vou levar esses luxos Vou sair tudo pro chão Caramba, o personagem agora é acumulado Comida, tropa Aban, platina Vem aqui, vem Vamos voltar lá, tropa Vamos perturbar esses platina um pouquinho mais Eu quero saber onde tá o gabinete, tropa Porque essa base aqui dá pra raidar depois Eles tão farmando muito Vamos ver se tem luz Ó, aí, ó Eles tão farmando bastante, galera Compensa muito bem raidar essa base Eu não vou nem ficar gastando muito loot agora, não, tropa Eu vou deixar eles farmar primeiro Só que eu tenho que saber onde tá o loot, né O gabinete, quer dizer O loot eu já sei que tá no meio Só que se eu pegar o gabinete é mais fácil, né, tropa Opa, aqui, ó Boa, galera Vai compensar raidar Caramba, não deu tempo Dá pra roubar primeiro uns 2k de sufuro, né Bom, galera, mas Ah, o gabinete tá atrás dessa porta ali Galera, olha só O platina me chamou de hacker, tropa Olha isso Só porque ele chamou de hacker, galera Eu vou lá dar mais uma abridinha na base, tropa Mas eu tenho que ir lá de qualquer jeito, galera Porque eu acredito, né Que o gabinete tá lá atrás daquela porta de ferro Se ele tiver lá, galera Provavelmente vai ter um roof, né Se o gabinete tiver lá Então vai ter a porta e um roof Se a base Se o gabinete realmente tiver lá Então eu vou deixar eles farmar bastante Aí na hora que mudar 3 zonas, galera Eu vou lá e raio eles, né Pela parede Eu vou direto no gabinete Daí sim que ele vai chamar Ó, o planador bugar, tropa Last day boss Offer boss de novo Antes era last day Buffer hacker, né, tropa Agora é last day boss Offer boss de novo Ó, joguinho bugado, viu, galera Meu Deus do céu Ó, dá pra passar por aqui, ó Boa Como eu falei pra vocês, galera Então na hora que mudar 3 zonas Eu já vou direto no gabinete, né Aí, ó, bem naquele canto ali, tropa Aí que eles vão chamar o alfa de hack Vai direto no gabinete Mas é porque eu já Tô olhando a base, tropa Já dá pra saber Onde que tá o gabinete, né Ó, o teto duplo Pelo teto não dá E eu vou ter que entrar lá dentro, tropa Vou ter que gastar bomba de novo Porque eu preciso saber Onde que tá o gabinete, galera Eu preciso chegar lá Naquela porta de fé, tropa Depois que eu chegar lá naquela porta Aí eu vou ter certeza Se o gabinete tá lá ou não Dá pra mim usar fogueirinha também Eu dei bobeira Ah, babo Abre, abre, abre Ó, já começaram Ó, já uparo tudo Ó lá, tropa Lá no fundo lá, vocês tão vendo Lá no fundão tem um teto de fé Que eu zuparo agora Ó, lá no fundo lá, tropa Vai ser lá mesmo, galera Eu zuparo lá, ó Vai pra gente Abre de novo, vai, toma Abre, assim, engraçado Quando é eu É só uma dosada O cara me mata, galera Isso que dá raiva nesse jogo O cara me dá uma dosada De longe E o cara me mata Aqui, tropa É bem aqui, ó Bem nessa parede, ó Não, acho que na outra Essa aqui, ó Essa parede Aquela parede ali É onde tá o gabinete, galera Só que na outra de trás, né, tropa Tem uma parede de ferro É lá que vai tá o gabinete Vai ser exatamente lá, galera Vocês já tá pensando Mas, ah, você tá postando um vídeo Aí o cara vai saber Que você vai raidar E vai mudar o gabinete de lugar Não, né, Pratinovski Eu só tô mostrando um vídeo pra vocês Porque o vídeo já foi gravado, né, Pratinovski Então não tem como, né Amanhã vocês já vão saber No outro vídeo Olha lá, galera O luxo, tá vendo, ó Acabei de tá lá mesmo Lá naquela porta Vou raidar aqui, galera Só pra gastar essas bombas Deixa eu tô com o próprio Então não Não pode ficar guardando luxo, não, galera É muito fácil conseguir luxo Boa Ah, vamos Como vocês viram aquele Ó, as forjas Vamos quebrar tudo essas forjas aqui, Léo Ah, podia ter trazido mais bombas, galera Fiquei com preguiça de esperar fabricar Olha, ele é apavorável procurando algo Vamos quebrar tudo essas forjas de vocês Pratinovski, você aprendeu Não morreu Aprendei a chamar o álcool de hack aí, ó Tá vendo, ó o hack aí, ó Tá quebrando suas forjas, bem Coitado Pratinovski Cuidado, Pratinovski O hack tá raidando sua base Olha a caminha, né Já vou quebrar aquela cama também Tá, Pratinovski A bomba vai explodir Quebrou a cama Ah, a cama desgramada Não quebrou, trofa É porque tinha uma das forjas já quebrando, né Eu devolvi Eu tinha colocado uma perna em cada forja Já dava certo Mas é isso, galera Agora eu já sei onde tá o gabinete Vou deixar eles farmar bastante E os caras é farmador, né, trofa Então compensa deixar eles farmar E aí depois Vim raidar essa base aqui Direto no gabinete, trofa Direto no gabinete É o modo de falar, né, galera Vai reto no gabinete, né Deixa eu ver se consigo colocar Mais uma bomba aqui, trofa Eu queria colocar uma bomba Nos pés de alguém Pra matar eles Valeu, cartão Ai, meu povo Pior que eu dei mancado demais, galera Eu não podia ter quebrado as forjas Porque se eu quebrar as forjas Provavelmente é capaz dos caras Pode ser que não, né, trofa Mas é bem provável Que os caras quitam do servidor ainda Ficam com raiva Ah, boa Eles não vão quitar, não, trofa Tem mais forjas na base Escondido por aí, ó Boa, trofa É um bom sinal Olha o que que eu pôo aqui pra estilo Faltou uma bomba ainda Ai, caramba Ah, bamba Eu pensei, galera Porque se eu quebrar tudo as forjas Os caras ficam, às vezes, com preguiça De ficar farmando tudo de novo Arrumar a luz, essas coisas O cara é capaz de quitar Os caras ficam com raiva, né Eu mesmo, se os caras ficarem me perturbando Na base assim Eu quito na hora, trofa E já fiz muita gente que tava também Por causa de ficar perturbando assim, né, galera Aí você não pode quebrar as forjas Quando é assim Porque senão você Ah, deixa eu quebrar Essa é a bomba Fecha a porta Vambora, acelera Platino Abre a porta, Platinozki Vou dar um presentinho pra você, bem E é bom vocês farmarem Viu, que depois se eu hidear isso aqui de novo E não tiver loot Aí vocês estão lascados Só que eu vou ficar cuidando Vou ficar olhando o report Vou reportar todo mundo Reportar não É hackear todo mundo, né E aí eu vou ver Quem que tá Que tá online, tropa Se eu ver que todos eles estão online Eu vou ficar vindo aqui Meio direto na base Se eu ver que eles estão online Ah, boa, Platino Esperto Demorou demais pra fazer isso, né Devia ter feito isso antes Upar a base e virar as paredes, né Agora é um pouco tarde Mas enfim, galera Vou esperar esses platinhos Na farmáquia agora, tropa E a... Essa série vai continuar amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal Deixa seu like Lembra, Platinozki Eu não assisti o vídeo de ontem Vou deixar aqui no link Da descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, Platinozki O vídeo vai ficando por aqui Valeu e... Olha lá, chama no afo de hack Ah, Platinhos Graçados